Música Carolzete vou te confessar A nossa semana eu quebrei Foi mais de dois dias que eu fiquei Quase pirando A pita tava ali Com ele falar nem consegui Até um resfriado adquiri Tá ruim pra mim Mas eu tô voltando, hein O vídeo de hoje já começa assim Alegre, mas ao mesmo tempo meio buchinho Como vocês sabem, pra quem me acompanha nas redes sociais Eu até vou deixar aqui a rede social se você ainda não me segue Eu andei meio doentinha, né Peguei resfriado meio doido Com ele já veio uma afta na boca Uma afta que não quer sarar por nada, né E ela não me deixa comer direito Não me deixa falar direito, então por isso Eu não tava gravando vídeo, porque se fosse só resfriado Eu dava até o meu jeito, marco esse negócio aqui na boca Eu tô até com a atenção Eu ainda não tô 100%, mas vocês sabem, né Bateu saudade Sentir saudade de vocês, eu não posso ficar muito tempo longe Estávamos na semana sem pausa E teve uma pausa Mas voltei logo, porque eu sou dessa Não consigo ficar sem No vídeo de hoje, vamos falar sobre corretivos E sim, corretivos baratinhos, nacionais Vou fazer comparação, vou aplicar, vou falar valor E vou dar pra vocês a minha real opinião sobre eles Então se você quer assistir Clique em gostei, pelo amor de Deus Vem comigo Vamos iniciar então as nossas comparações de corretivo Vão logo do que? Ah, vão Esse aqui é o Ideal Face Eu já até tenho uma resenha aqui no canal sobre ele, tá? Que dá pra dizer todas as considerações bem a fundo Mas aqui no resumo Ele é a minha cor, é a beige médio Ele promete ser de alta cobertura Bem, eles só lançaram três cores Que é a claro, médio e escuro Que eu acho que isso aí acabou limitando um pouco, né As tonalidades E eu não achei que ele seja um corretivo de alta cobertura Eu acho que ele é de leve a média cobertura Pra você ter uma média cobertura Você também tem que ir construindo assim um pouquinho de camada Ele tem uma textura muito líquida Que isso acaba tendo que ter um pouquinho mais de paciência na hora de você aplicar Ele tá em média aí de uns 20 aos 25 reais Mas é um corretivo assim que eu achei que ele esperava um pouco mais, sabe? Eu achei que fosse assim um super corretivo Apliquei ele aqui, depois eu vou colocar as outras tonalidades aqui pra gente ir comparando Com textura e cores Segundo corretivo é esse aqui que é da Ruby Rose Vocês sabem que eu tô num caso de amor com a Ruby Rose, né Tudo que eles lançam eu vou lá e compro E venho resenhar aqui pra vocês pra dar a minha opinião Que realmente a marca assim tá me surpreendendo Muitos produtos de qualidade Mas enfim, vamos falar do corretivo que é esse aqui Que é o Naked Skin Ele promete ser de alta cobertura A minha cor é L4, que é a mesma cor da base Já vou colocar aqui Ele tem um fundinho mais amarelado, sabe? Que é isso que eu gosto Que a maioria das morenas tem esse fundinho, né? Mais amarelado, não tão esbranquiçado assim como tal da Avon Não achei que ele seja uma alta cobertura Eu acho que ele é de média a alta Pra você ter uma alta cobertura, você tem que ir construindo camadas acima Ponto positivo é que ele é um corretivo muito sequinho Muito Se você tem um probleminha de linhas de expressões Isso aí vai acabar logo Porque ele é bem sequinho E ele adere bem Assenta bem na pele Então eu gosto muito dele Eu uso muito ele no meu dia a dia, né? O meu já tá assim pela metade Então é um corretivo que eu indico muito Não só pelo... Que ele é super baratinho Mas é porque ele é um baratinho que compensa Porque dá pra você super usar Vamos agora de Natura Aquarela Esse aqui é bem famosinho, né? Todo mundo já conhece Ele costuma ser um corretivo de alta cobertura Um corretivo que ele não craquela E não marca as linhas de expressões Ele sim promete com uma alta cobertura E cumpre, né? Então isso é sensacional Vou colocar ele aqui, ó Pra você estar nem dando uma olhadinha Ó Ele tem bem o tom da minha pele Até puxa um pouquinho Pra um tom assim Entre amarelado e cinzentado Que eu gosto A minha cor é castanho 03 Esse corretivo assim, gente Já é um pouco antigo na marca Mas é um corretivo que ele vende muito Então assim, eles tem uma fórmula muito boa Porque não muda É um corretivo ótimo Pra você esconder marquinhas no seu rosto Porque ele cobre bem E não fica aquele aspecto muito grosso, sabe? Massudo Ele fica uma coisa mais suave Bem legal Paguei R$19,90 Então assim, pra um corretivo que vai cobrir Tanto as suas manchinhas do rosto Quanto a sua olheira Assim, numa alta cobertura Eu acho muito válido Pra finalizar, o corretivo da Tracta Ai, isso aqui é o meu favorito Eles acabaram de reformular A fórmula antiga Era meio oleoso Assim, meio molhado Que era o meu ponto negativo, né? Que acabava acumulando muito Nas minhas linhas de expressões Mas aí eu comprei agora Esse novo efeito mate deles Eu gostei bastante Achei que acumulou bem menos Mas ainda acumula um pouquinho Mas gente, assim, indiscutível Diante da cobertura dele Porque tem uma cobertura assim Bem pá mesmo Esconde tudo É um dos corretivos que eu mais gosto Quando eu quero fazer uma maquiagem Bem elaborada Eu uso a loilha base A minha cor eu sempre pego a claro Porque o médio eu ainda acho Que não fica tão legal Então eu uso o claro E vou, né Misturando com base Pó, essas coisas Pra ficar bem certinho Pra não estourar na foto Vou colocar ele aqui Do lado do da Natura Ó, vocês vão perceber O quanto ele é claro Ele é muito bom Mas às vezes o valor Deixa um pouquinho a desejar Porque eu sempre pago nele A partir de 30 reais Não é uma coisa muito baratinha, né? Já que é um produto assim Nacional Tipo, da Natura Eu paguei 20 reais Então, assim Eu comprei porque eu gosto mesmo Mas eu acho que Se eu tivesse que renovar Eu ia pensar um pouquinho, né? Que da Natura tá 20 Enfim, gente Essas foram as minhas comparações, né? Que são esses 4 corretivos assim Mais atuais Que eu tenho aqui no momento Baratinhos E nacionais Assim, na minha opinião Eu, Carol Eu gosto uma coisa assim Mais rebocão Aquela coisa bem maçuda mesmo na cara Eu ainda não consegui decidir Qual que eu gostei Se é o da Natura Ou se é o da Tracta Eu tô assim Num pensamento muito dividido Mas se for pra falar de bolso Eu fico logo com a Natura Falando de bolso, gente Se você não tá podendo muito investir Você se joga no da Ruby Rose Porque o da Ruby Rose Ele tem uma cobertura muito sequinha Não chega a ser alta cobertura Mas ele cobre legal Por um valor bem bacana Clique em gostei Se você gostou desse vídeo Mas clica mesmo Até se você não gostou Pra você tá me ajudando Nessa divulgação E que não tá fácil pra ninguém Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E se você já é inscrito Não deixe de ativar as notificações Pra você ficar, ó Sempre ligadinho Beijos sociais Estão sempre aqui pela telinha Pra gente se acompanhar Fora do Youtube Até pra quando dá dica Vocês já saberem logo O que que tá acontecendo Um super beijo E até amanhã Que amanhã eu vou tentar trazer vídeo Eu sou dessas Essa é a besta chance Fui E... 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 E...